A aliança de Deus com seu povo é a imagem de um amor conjugal exclusivo e fiel, sinal de unidade e de solubilidade do matrimônio. A aliança de Deus com seu povo. 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 É sinal do meu amor, de minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ramon, recebe essa aliança em sinal do meu amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, celebrando o especial dom da graça e da caridade com que Deus se dignou consagrar o amor dos nossos irmãos, Letícia e Ramon, confiemos ao Senhor dizendo, ouvemos ao Senhor. Para que todos os esposos e do Espírito Santo, para que todos os esposos e esposas aqui presentes sintam hoje renovados pelo Espírito Santo e graça do seu matrimônio, oremos ao Senhor. Ouvemos ao Senhor. Tudo isso te pedimos, ó Pai. E se for do teu agrado, atendendo-nos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Obediente a palavra do Divino Mestre, guiados por seus ensinamentos, passamos junto a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ajoelhos, por favor. Caros fiéis, Ruguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Ramon. E Letícia. Que Ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu o sacramento do matrimônio. Ó Deus, Vós unis a mulher ao marido E dais a essa união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, Nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, Que unidos pelo vínculo do matrimônio, Esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviais sobre eles a graça do Espírito Santo, Para impregnados da vossa caridade, Permaneçam fiéis na aliança com o Gal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Letícia. E ela busque o exemplo das santas mulheres, Exaltadas com louvores nas sagradas escrituras. Nela confie o seu marido, E saiba honrá-la com a devida estima, Reconhecendo a companheira e coerdeira da vida divina, E amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, Que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé, E amem os vossos mandamentos, Que se concedem fiéis um ao outro, E sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, Sejam entre todos verdadeiros testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos e filhos, Pais de comprovada virtude, E possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, Alcance o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora todos, Tenho certeza, Toda a Assembleia está esperando aquele beijo Que vocês aqui estão apressadamente. Pode beijar, não é? Que vocês aqui estão apressadamente.